E aí galera, beleza? Oi pessoal, bora aproveitar que a gente faz vídeo todo santo dia e vamos responder algumas perguntinhas que ficaram do vídeo de ontem Ah é verdade, foi muito polêmico o vídeo de ontem está aqui ou aqui desse lado ou desse lado, tem uma bolinha com i aí se você estiver vendo no celular, é só clicar e vai ver muito polêmico no sentido de que não foi negativo, foi muito positivo foi um vídeo que ajudou muita gente pelo jeito, pelos comentários que estão lá embaixo então a gente vai esclarecer essas dúvidas porque é uma coisa importante sobre o sono da Nina e a gente vai aproveitar e começar a falar um pouquinho dentro do sono alimentar dela. Sim, sim, sim. Bora falar do sono primeiro que foi na verdade o que mais gerou questionamento, não é? Que foi qual é a mágica para o bebê não dormir no peito Pera aí que ela tá... Ela não tá chorando, ela tá fazendo... É, calma. Eles querem saber qual que é a mágica pra não dormir no peito. E gente, não tem mágica nenhuma, é só não deixar o bebê dormir no peito Tá mamando? Começou a ficar meio zonzo assim? Tira do peito, foi na cama e espera dormir na cama Com a Nina, o que aconteceu? Como ela dormia só no peito, eu dou o peito aqui embaixo na sala, na luz e aí depois eu subo com ela pra dormir. Então no começo eu chacoalhava ela até ela pegar no sono e depois eu comecei a deixar ela na cama e fazer um carinhozinho na barriga assim, ó Eu faço um carinhozinho assim, ela vai pegando no sono e dorme E agora, o próximo passo que eu comecei hoje na verdade é antes dela pegar no sono realmente, ela tá com o olho aberto ainda eu saio do quarto. E isso é ensinar o bebê a dormir Porque o que acontece? Daqui a um ano, eu só vou falar boa noite filha e sair do quarto, entendeu? Esse é o objetivo, pra não ter que passar por tudo que a gente passou Ficar muito tempo sem dormir, ficar estressada De repente escolher uma técnica um pouco mais agressiva pra fazer a criança dormir de novo Então assim, é prevenir pra não remediar depois, entendeu? É mais ou menos por esse lance Ó, a grande... Presta atenção Eu vou demonstrar a grande técnica para fazer a Nina dormir E ela dorme Ou agora, eu coloco ela na cama e dou um carinhozinho O que é legal, pra quando tá começando agora mesmo, tipo, tirar do peito Às vezes é um pouco difícil pra gente, né? Que a gente fala, ai, mas eu tô mais rápido, eu tô mais fácil e tal Então peça para o papai ajudar Fala assim, olha, tenta fazer você dormir Fazer ela dormir Ela quis dizer, tipo, tenta você fazer ela dormir Tenta você fazer, porque ele não tem peito É tipo isso que você tenta falar, né? É porque ele não tem peito Então, é mais fácil pra ele essa parte emocional mesmo, sabe? E outra, não é porque você vai tirar o peito que você vai tirar o carinho Você entende? É só o peito O carinho continua, o beijinho, o abraço, o deitar juntinho e tal Então assim, é tentar mostrar pra ela que ela tem esse carinho Que é o que ela quer Na verdade, não é fome, é só uma questão de carinho É só o emocional Então é tentar transferir o emocional pra outras coisas Como o abraço, como o beijo e tudo mais É mais ou menos essa o truque Essa é a brincadeira Eu quero ver minha mãe, cara Cara, sai da frente da minha mãe, cara Fala papai Papai A gente tá treinando ela Não, ele tá treinando ela Papai É mamãe Ela já fala mamãe quando tá em Apuros, tá? A Manu falou papai primeiro A Nina vai falar mamãe Ela já fala mamãe quando tá em Apuros, para Tiago Ela vai falar Manu e os dois vão quebrar a cara Vamos pra próxima pergunta, que é Deu certo a noite? Deu Super Super, gente A Nina acorda às 6h da manhã pra mamãe Depois às 9h da manhã que ela acorda mesmo Ativa pra começar as atividades do dia Ah, até uma coisa que eu pensei Quando eu pensei nessa questão aí Cara, a gente tinha ideia de que a Manu era um bebê Em alguns momentos chato E a gente que era tosco e não sabia disso E a quantidade de horas que ela tinha que dormir E tudo mais Então a gente errou com a Manu A gente errou com a Manu É um erro nosso mesmo Não é que ela era um bebê mais chatinho É, chorona Chorona e tal Não, ela tinha sono E a gente não sabia Se a gente soubesse disso a vida seria diferente Exato É por isso que eu tive tanta vontade de dividir essa informação De quantidade de sono por dia com vocês Porque eu achei fundamental saber isso Quantas horas o bebê tem que dormir mesmo É assim, são 15 horas e 15 minutos Que um bebê de 5 a 9 meses mais ou menos Tem que dormir Na verdade, ela falou que não é bem até 9 meses Mas aí Não é? É até quando? Então corrigiu Ela não falou data certinha, na verdade Eu entendi que era até 9 meses Mas isso varia de criança para criança também Então assim Ah sim, porque tem mãe que falou lá nos comentários Que tem filho de 11 meses e continua dormindo É 15 horas e 15 minutos mais ou menos Mas a média assim Até uns 4 meses de idade São 20 horas de sono por dia Então assim, pensa Né? Eles só ficam acordados mesmo Efetivamente 4 horas por dia Saber isso é tão importante Não dá nem tal E importante também Eu achei muito a informação De 1 hora e 45 É o limite do bebê Para ficar acordado Essa daqui já está começando a ficar com sono É E a polêmica do vídeo de ontem Falou polêmica As pessoas falando para a Gabi deixar o cabelo de coque Muito obrigada pessoal Vocês são sensacionais Provavelmente são mães e entendem o que está acontecendo Não, a questão é a seguinte gente Só para falar até para as meninas Que eu sei que todas elas escreveram tirando o salvo Achei o bom barato e em cada comentário Elas criaram a hashtag Deixa o coque da Gabi em paz É, Thiago deixa o coque da Gabi em paz Sensacional A gente divertiu disso Mas o lance é o seguinte É que a Bibi na primeira gravidez Ela passou assim Eu acho que um ano e meio de coque Se você rever todos os vídeos É tipo É demais Ela é demais E ela sabe disso Sim E ela me pediu Em determinado momento Para que eu estivesse mais atento com isso Quando eu estiver de coque Faz eu soltar o meu cabelo Sim, mas assim Agora Durante vlogs Meu cabelo estará preso em formato de coque Por causa da Nina Porque ela puxa o cabelo e dói Eu não vou deixar ele solto simples assim Mas quando está assim Tipo a gente aqui conversando com vocês assim No paradinho Aí eu posso dar uma assaltadinha no cabelo Não é? Ó Aí dá aquela Não é? Assim Porque aí não tem ninguém me fazendo mal Você entende? Ninguém puxando Arrancando os fios que já tem pouco É isso Bom, enfim, é isso Respondida e as hashtags Vamos para o próximo assunto Introdução alimentar Introdução alimentar A Nina já está comendo? Já comecei a introdução alimentar? Eu acho que essa pergunta rolou Por que... Por causa do brócolis Do brócolis É A Gabi deu um brócolis para a Gabi Para a Nina E a Nina ficou lá Chupando Brincando Não, ela não começou com a introdução alimentar ainda A gente vai esperar até os seis meses Que na verdade é domingo Por isso que eu estou um pouco mais tranquila Em relação a ela pegar alimentos Mas assim O que acontece com a Nina É o seguinte, gente Ela se interessa por comida Ela está curiosa Então assim Deve um dia Que o Chuck estava comendo um sanduíche de carne com queijo E de repente Ela enfiou a mão Na carne E começou a lamber a mão dela E o Chuck estava todo desesperado Sai, você tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Então assim Ela rouba Comida na parte das pessoas Ela que estava fazendo isso Entendeu? O brócolis Foi mais ou menos assim Ela enfiou a mão na comida da Manu, ela também pegou arroz e lá. Então assim, ela está com vontade, ela está curiosa e isso indica que ela está pronta para começar a introdução alimentar. Vamos parar por aí, desacelera e vamos com calma. Tem vários indícios de quando a criança está pronta para iniciar. Às vezes, seis meses, a criança não está pronta. Foi o caso da Manu, por exemplo. A Manu não tinha o menor interesse em comida, não tinha mesmo. O negócio era peito, 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 você pode dar comida para ela e foi assim até... Um ano e pouco, ela comia super mal, né? Ela comia fruta, ela comia algumas coisas assim, mas assim, comida, se alimentar mesmo era o peito. Até um ano foi um peito para a Manu. Até um ano foi um peito 100% mesmo. Também não é uma coisa errada, tá gente? Aliás, é um bem certo. O que acontece, no BLW, que é como a gente inicia a alimentação das nossas filhas... Nossa escolha. Nossa escolha, que também não é a melhor e nem a pior, é só a nossa escolha. No BLW, ele é um processo um pouco mais lento, que requer calma e paciência dos pais. Porque, sobre todos os pontos, o BLW, ele favorece a necessidade da criança. Isso eu acho fantástico. E isso também não quer dizer que a gente vai começar pelo BLW e que não vá dar depois na colher para ela. Porque depende do contato dela com a comida. Se ela tiver fome e quiser comer mais, e não estiver conseguindo se alimentar na quantidade que ela quiser, aí eu vou oferecer a colher sim e vou ver se ela vai pegar também. Então assim, não tem o certo e errado, não tem, ah, eu vou fazer assim e vai ficar assim e pronto, entendeu? Não, porque aí a galera entende assim, né? Tipo, ah, vocês são 100% BLW. Não, não, calma. Aí eu vou dar a sopa e pronto. Ah, mas você não vai na BLW? Não, não, calma, calma. Aqui é flex. Esse lance de alimentação aqui é flex. Na verdade... A gente inicia pelo BLW, por quê? Porque por várias questões. Primeiro, pela coordenação motora, pela muscular também daqui da região. Porque os primeiros contatos a gente estimula muito cores de alimentos. O olfato, o paladar do alimento puro. É mais simples, na verdade. O BLW, ele não é só cortar o alimento e dar pra criança pra ela comer na mão. Ele tem uma série de coisinhas, uma série de coisas que a gente vai falar ao longo do tempo. Vamos recomeçar, por favor. A gente vai ter vídeos bastante sobre isso aqui. A gente tá melhor informado dessa vez também do que a gente tava na época da Manu. A gente tem uma nutricionista que tá acompanhando a gente também, que é a Mundo da Nutrição Infantil. Aliás, segue ela no Instagram. A Cris. Mundo da Nutrição Infantil. Que já fez o cadáver. Altas dicas. Então a gente vai seguir esse cadáver, a gente vai comprar os ingredientes, a gente vai mostrar pra vocês tudo isso. O processo oficialmente começa domingo dia 19. Espero que tenhamos respondido todas as dúvidas. Não esqueça de dar um likezinho neste vídeo. E compartilhar também, compartilha também o de ontem pra ir os dois juntos. Exatamente. As dúvidas e as respostas. Não esquece de ver o vídeo de ontem, você não vai ficar um monte de perguntas aqui embaixo do vídeo de ontem. Entendeu? O vídeo de ontem. Tá aqui no card. É. É só clicar neste vídeo que vocês estão vendo. Ou compromete ou outro. Vantagens do dia a dia. Grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Até mais.